Música Eu me tirou, meu Deus, eu te tirei da mim O ar não apara, até na vida de amor Amor Já que me ensinou, bebê Já que me ensinou, eu vou crer Me ensina, por favor, não é Até eu te esquecer Já que me ensinou, bebê Já que me ensinou, eu vou crer Me ensina, por favor, não é Até eu te esquecer Vem lá! Música 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 Tu que ensina tudo Só não te ensina o que você tem E aí, eu sou o Banda W Delícia Onde mais o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho Entra lá no nosso Instagram Arroba Banda Lady Company Mandar um abraço pro nosso prefeitão, pro nosso vice também Ó o Tião Prefeitão, aquele beijo no coração Obrigado mais uma vez Enfim, a cada um de vocês que vieram de suas casas Curtir esse carnaval super 10 Obrigado, beijo de coração Obrigado O pessoal tá trabalhando com a gente O pessoal aí na ambulância O pessoal da polícia militar Seja comendo a gente Obrigado Vamos nessa, bora a sua ideia Vem no clima com a gente aí Um swing, vamos na altura Vem Vamos si, vamos si E vou pro vai muito louca A fim de chegar eu ver ela só tem dois anos O que vai acontecer? Vou pro vai muito louca A fim de chegar eu ver ela só tem dois anos O que vai acontecer? Sem Se O que vai acontecer? Vai dar perder? Vai dar Vai dar por aparecer vai dar Vai dar e bebe vai dar Por isso que virou o tequilo, o whisky Leste p Stravon scrivam Vai dar e be vai dar Vai dar e bebe vai dar Vai dar e bebe vai dar Vai dar e bebe vai dar Você, cabulela, cabulela Você, cabulela E foi outro bairro muito louca Pra finir sem você Ela só tem dois anos O que vai acontecer Outro bairro muito louca Pra finir sem você Ela só tem dois anos O que vai acontecer Sempre, sempre... Vai acontecer Vai dar, perder! Vai dar, vai dar! Vai dar, vai dar! Vai dar, vai dar... Vai dar, vai dar... Vixurou, Vixurou, Vixurou! Vixurou, Tequila, Luísque Vambora! Vai dar, perder! Vai dar, vai dar! Vai dar, vai dar... Jovem e Jovem Vai dar, bebê, vai dar E eu vou convocar as novinhas minhas Pra fazer a peixe, perdoe, sentado devagarinho Dançando sem gol, errei O picado é gostosinho O picado é gostosinho O picado é gostosinho É o pit, o grave, o pandeiro e o marcelinho Devagarinho, 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 devagarinho E a sinal vinha com a mão do joelho E a sinal vinha com a mão do joelho Devagarinho, 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 devagarinho E a sinal vinha com a mão do joelho Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei E desce novinha, Marcelinho! No suíro, Marcelinho! Marcelinho, vamos embora! Quem gostou faz barulho aí! 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 Paredão zangado, grave tá batendo Péssio tá tão grave, corneta tá doendo Ia só prepara o metralhador, hein? Pega a metralhador! Trá, 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 trá! Nós ficamos no mundo trá, 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 trá! E trá, 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 trá! E a vingadora vai no trá! Trá, 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 trá! E o leite compre vai no trá, 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 trá! Música 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 Traば. Tra-tr田 pa-trota, minha amiga porra vai팅! Tra-trát-tra. Tra-trát-tra já перelar pra cá. Tra-trát-tra a interça-tra tra-tra tra-tra pra cá. Fica malandro de tra-tra-ra. Ooooh... E Complete! Pega a letra na dor Continua! Simão!